E... Salve aliancistas, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ter algumas explicações pra galera que não entende algumas gírias do jogo. Eu separei todas que eu lembrei, uma galerinha me ajudou lembrando outras. Então eu vou tentar explicar sobre elas, mas de uma maneira rápida pro vídeo não ficar muito longo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like. E se não for inscrito, já se inscreve e clica no sininho. Sem mais enrolação, bora lá! Aliancista E eu tinha que colocar esse como a primeira gíria da lista, que é propagada por muitos, e talvez a mais conhecida dessa lista aqui. Aliancista é a pessoa que joga muito de Mega Aliança ou só joga de Mega Aliança. Também é usado como gíria pra jogador muito ruim ou que foge de PVP, especialmente se tiver a bandeira de Rippers. Loot Uma coisa que todo jogador de softviz fala e não nota é a palavra loot. O problema é que ela é uma das que pode significar muita coisa. Loot pode ser o que você roubou. Loot pode ser o que você farmou. Loot pode ser o que você entregou. Loot pode ser o que você vendeu. Loot pode ser o recurso, como só bala, de canhão, madeira e etc. Loot é basicamente usado pra tudo. Basta você entender o contexto da frase. Eschen Eschen, no geral, fala de set de eschen. Mas o termo é usado como uma forma de se referir a iniciante. Justamente porque eles, em suas horas iniciais de jogo, usam com bastante frequência os itens de eschen. Bola, bolinha ou chinelinho Assim como anterior, as três dívidas que eu falei agora são direcionadas aos novatos ou jogadores ruins. Delas, o bola e bolinha são as mais usadas. Chinelinho é raro de ver. E uma outra que eu quase não vejo é vanila, mas também já foi bastante usada. Lenda ou lendário Mais uma que é contraditória. Lenda poderia ser uma palavra direcionada aos itens lendários e etc. Mas geralmente não é. Assim como bola, eschen e tudo mais, essa gíria é pras jogadores que são iniciantes ou ruins. Mesmo sendo lendas no jogo. Atena Atena também pode significar muitas coisas. Eu vou citar alguns exemplos para ser mais claro. Na frase, o cara é Atena, significa que o cara é lendário. Na frase, coloca uma Atena aí, significa, por exemplo, que é para colocar a missão lendária na mesa para votar. Se alguém chega e fala, vou lá no Atena, já significa que a pessoa vai na Tavarna dos Lendários. Atena, em resumo, é usado para coisas relacionadas a lendários, lendas e etc. Fazer Thieves Essa aqui é bastante usada especialmente por piratas que querem subir a Atena. Uma das missões que mais ajudam a maupar a Atena é a de Thieves Heaven. Ou só Thieves, para os mais íntimos. Roletar, Ropar, Rops e Roper Essas são gírias usadas como definição para jogadores que ficam entrando e saindo dos servidores até achar a PvP. Ghost É uma gíria usada para duas coisas no Sea of Thieves. A primeira é usada por streamers, que significa o mesmo que stream snipe. Ou seja, a pessoa assiste a live e usa isso como vantagem para ir contra o streamer. O segundo significado é muito usado por quem hopa de servidor. Quando você acha um emissário de Reaper, por exemplo, e você quer chegar perto sem que ele te veja, você dá um ghost de emissário. Ou seja, vai para cima dele sem subir nenhum emissário. Board e Deck Board Eu deixei essas juntas porque de certa forma elas significam a mesma coisa. O Board no caso é você conseguir abordar o navio do inimigo. Porém, se você se atirou de canhão e caiu direto no barco do inimigo, é Deck Board. Corveta, Corvetinha e Sloop Chalupa é o nome que a gente tem hoje no Brasil para o menor navio com velas do jogo. Mas no passado esse mesmo navio se chamava Corveta. Lá nos primórdios do Beta, ele tinha o nome de Sloop. Muitos jogadores antigos ainda chamam Chalupa de Sloop ou Corveta. Já Corvetinha é só o nome carinhoso. Naval Basicamente é a tretinha de barco contra barco. Então vamos para a próxima. Longshot 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 é o ato de atirar de longe. É bastante usado em diversos jogos. Eu nem precisaria estar explicando esse. Amaldiçoada ou Cursed O Sea of Teaves tem muitas dívidas que são usadas para diversas coisas diferentes. Amaldiçoada geralmente é usada para falar das balas, como a de cascalho, vela, veneno, etc. Já Cursed é usado tanto para falar das balas, quanto para falar dos navios e esqueletos que rondam os mares do Sea of Teaves. E sim, é bem confuso. Cascalho, cordame, veneno e etc. Aqui a gente também está falando das balas amaldiçoadas, mas a gente fala de cada tipo específico. Como a bola de cascalho, bola de cordame, bola de veneno e assim vai. Vela estática ou Dummy Sail Esse é o ato de colocar a vela centralizada no navio. Aqui no Brasil é bastante comum ouvir vela estática. Já na gringa, Dummy Sail é mais usada. Pois quase ninguém fala português lá fora, né? TDM TDM basicamente é um modo de jogo inventado pelos jogadores do Sea of Teaves. Onde eles entram especialmente na arena e vão até algum forte. Lá, eles se jogam de canhão e ficam se matando na ilha. Muitos jogadores jogam esse modo de jogo. Alguns para ter uma mira, outros para inflar o ego. Cada um joga como gosta e como quer, né? SPAWM, SPAWM KILL e SPAWM CAMP Esse aqui é o ato de pular no barco inimigo e ficar matando ele até que o mesmo desista de sua existência. SKIT Essa aqui é outra da galera que curte TDM. Geralmente é quando você atira no inimigo, levanta ele no lugar e mata ele no ar antes dele cair na água. BACKTRACK Sabe quando você erra o tiro e ainda assim mata o inimigo? É o famoso BACKTRACK. Um dia eu vou explicar como é que isso funciona. DOUBLE TAP Isso aqui você vai ver muito especialmente quando joga TDM. Parece que uma galera é viciada nisso. É o ato de atirar bem rápido com duas armas. Eu inclusive tenho um vídeo justamente falando sobre como atirar mais rápido com duas armas. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição ali embaixo. HITREG Sabe quando você acerta vários tiros no inimigo e ele simplesmente não morre e ainda consegue revidar te matando de longe com a espada? Culpa do HITREG Que é o registro de hit do jogo, que é bem bugado. FERRADOS Ou FERRY Outra gíria que muda o significado dependendo do contexto. FERRADOS pode ser a barca dos ferrados. Como por exemplo, ESTOU NO FERRADOS Ou ESTOU NA BARCA Significa que você morreu. Já em outro contexto, se alguém disser VAMOS FAZER UM FERRADOS Significa que a pessoa é aliancista e quer fechar servidor pra fazer o forte Pois quase ninguém mais faz ele normalmente. OK Não significa que é aliancista Mas tá quase lá. O forte da fortuna é o forte mais recente que a gente teve no jogo, que foi uma inovação cheia de caveiras pra matar, tem mais caveiras pra matar, tem umas outras caveiras e acima dele tem uma caveira diferente. Muita gente chama de forte da fofura também, ou só fofura. Mas de onde vem essa gíria eu nunca descobri. Frente, meio e trás Quando você tá no meio da treta e alguém fala frente, meio ou trás, ele significa que tá falando da vela. No caso, frente, meio e trás é a do galeão. Já no bergantim, se fala frente e trás. E na corveta, ninguém fala nada, porque só tem uma vela e você possivelmente tá lá forever alone na corvetinha. Reaper Mais uma gíria que depende do contexto e é um verdadeiro saco pra explicar. Essa aqui se refere tanto a Reaper Hideout que é a ilha, como por exemplo, vamos pra Reaper? Significa que você tá indo pra ilha. Também pode significar que o jogador tá com a bandeira de Reaper, aquela do emissário. Também pode significar que o jogador tá com aquela vela foda que eu uso bastante e quase ninguém tem. Deixa eu me achar, né? Shores Essa aqui é da ilha Shores of Gold, o local da missão da Lorota 9, da primeira leva de Lorotas. Submarino Não, não são os veículos que andam embaixo da água, mas os navios que a gente afunda. É muito comum quando você afunda alguém, você zoa ela falando, virou o submarino. Sunk É uma gíria que em inglês significa afundar e a mesma coisa que virar submarino. Só que tem a galera rica e fêmea que se recusa a usar termos brasileiros. Tucker Tocar E tucado Basicamente é o ato de se esconder no navio inimigo. Ou num forte pra roubar. Seja no barco inimigo pra fritar uma banana. Seja em algum canto que ninguém te ache. Basicamente é se esconder. Então é isso galera. Esse foi o vídeo de gírias que a gente tem no Sea of Thieves. Eu separei algumas pra não ficar muito longo. Quem sabe não faça um próximo vídeo com outras. Se você tiver alguma que não tem aqui, coloca nos comentários que eu já vou separar tudo e fazer um próximo vídeo. E claro, se você curtiu, já deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve e clica no sininho. E não esquece que eu faço lives quase todos os dias lá na Twitch. Com papo de barco e joguinho de pirata. Beijo na nádega. Fui-se! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri